Comandante, hoje está acontecendo a solenidade de umas formaturas de praças, né? O governo do estado promoveu mais de 800 policiais militares, então nós aqui também fomos agraciados com essas promoções, nós iremos fazer a solenidade aqui de promoção. É uma forma aí da gente poder agradecer o trabalho do policial militar. Então a promoção, ela motiva ainda mais o policial a trabalhar. Nós tivemos uma grande quantidade de soldados promovidos a cabos, tivemos cabo promovido a sargentos, então nós iremos agora anunciar as promoções junto com eles, que estão com as suas madeiras para que possam colocar as suas divisas e que continuem mais ainda motivados para poder trabalhar em prol da comunidade maranhense. Essa modificação transforma alguma coisa dentro da polícia militar na região? Com certeza, então nós temos policiais mais capacitados, mais qualificados, eles para serem promovidos, eles não passaram por um curso de formação, isso aí melhora a estrutura policial militar dentro da nossa região, dentro do batalhão, então nós temos agora policiais na função de comandamento, nós temos cabos na função de sargentos, já vão assumir comando de guarnições, tanto de viatura, como também de um possível comandamento aí de destacamento, então isso aí é muito bom dentro da organização da polícia militar, principalmente o desse ano do batalhão. Rafael, você está sendo promovido, como é que você vê a chegada dessa promoção? Pois bem, a promoção não deixa de ser um reconhecimento da instituição para com seus praças, torna a gente mais qualificado, a gente vai estar aí, a polícia militar de pedreiros agora, vários soldados indo a cabo, sargentos também sendo promovidos, então a gente nos dá mais responsabilidades, né, e aí a gente vai tentar manter o padrão de serviço, a qualidade dessa sensação de segurança pública que a gente tenta passar para a sociedade pedreirense, agora promovido, graduado, isso é muito importante também. Viena, você está sendo promovido de cabo para sargento, como é que você vê essa modificação? Olha, antes de qualquer coisa a gente tem que agradecer a Deus, né, e é uma grande satisfação que a gente recebe essa promoção, tendo em vista que é um reconhecimento da instituição pelo trabalho que a gente vem emprestando ao longo desses anos, né. E você pretende chegar mais além? Isso, nós vamos continuar prestando serviço de qualidade, da forma como já vinha prestando, para que a gente possa continuar vindo a ter esse reconhecimento, né. Obrigado.